E lembre-se, sem prisioneiros Nós tiramos em frente Nossa, eu fui curto Vamos lá Trocar esse G, cara, ficar por aqui, sabe? O cara ali, né? Vem confirmado Vem confirmado Vem confirmado Vem confirmado Vem confirmado Oh, peguei arma Peguei arma Peguei arma Ai, Mizu Perdeu um pacote, cara Pegua? Vamo ver que a gente vem Vamo ver que a gente vem Vamo ver que a gente faz a boa, né? Gostar, hein? Package de care Inbound Vem a versão reduzida Do Swarm Vem só um Versão reduzida é ótimo Opa, pera aí Cheio de dog tag Peguei 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 Vem confirmado Vem confirmado Vai Peguei Play E aí A gente tem que pegar. A gente tem que pegar. A gente tem que pegar. Que arma que é essa, bicho? É muito divertida, cara. Sim. Cadê o cara? Lá dentro. É muito divertido, com certeza. Tô partindo pra cima, bicho. Bater no dedo forte, aquilo obedece, cara. Você bate rápido? Aí, ó. Seu noob, agora vai tomar dosada. Doze. Doze. Cuidado, Mizuno. Tem um cara aí com um negócio poderoso, bicho. Ah, o cara aqui, ó. Ele tá só atrás. O cara fica lá atrás. Caca tão com medo. Caca tão com medo. Tá com medo? Ah, o Death Machine é nosso, cara. Ah, é? Show de bola. Ah, eu que tô falando. Não sei se tá com medo da danão. Não. Tô divertido. Cara, nesse conflito, um pelo menos morre, bicho. Você matou meu amigo. Figuei. Isso não é, Júnior. Nossa, o louco chegou. Ah, peguei-me. Cara, esse troço aqui é... Essa arma deve ser proibido pela ONU, bicho. Peguei-me. 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 Será que tem Select Fire pra deixar ela automática? Ah, aí se vê. Eee. Doido, cara. Já vou nos caras. Vamos ver, o EV. Vai vir um cara aqui, ó. Cadê? Nossa senhora! O que foi, Mizuno? Agora eu virei o demônio, hein? Morri, só que eu falei. Vamos lá, vamos soltar aqui os trens. Solta os trens. Deixa eu ver. Ah, não. O Snipe fica da mãe? Tá bom, 14 barra 9, tá bom. Opa, em cima do carro. O que você fez? Caralho. Ixi, Mizuno. O que é da festa aqui, deu? Confirma. Hunter Killer Drone Deployed. Vai com o Frank Warden. Passejo. Isso, eu tô coletando o que tem. É muito legal ver com isso aqui, cara. Rostando, já sem ficar fresco. Ele fica assim. Segurando o Projeto 2 Street, cara. Vem, vem, vem. Oh, man. Nossa, isso é um cara de ser todo. não, 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 não não, 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 não não, 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 não tudo aqui, velho nossa senhora, bicho que que é isso, eu dei facada, eu dei chute uma fusão, né soltava ali também Zuno, tô infernal oh, vacilei a câmera gostosa jogar, bicho olha lá, Mizuno pra cá, cara que isso, cara boa descobriu sua arma, hein descobri, cara eu precisava de uma Usas 12, eu achei, cara só o cara, bicho hipfire na isso é praticamente um sacrilegio, bicho sim tchau tchau